E a tropa, a sol, a sol Tá muito fodido esse cara E a bala ele morre Mais um, mais um Mais dois, Charlie Três, Charlie Peguei Blindas, na Pô, fiquei vencido aqui agora, velho Botei a charde Botei a charde Mais um só a charde Ia jogar de MG4 agora A solar os caras lá de baixo Olha ai, do lado do Fred, o Bandeira Peguei Peguei Charlie Down, matei na charde Fou lá pro patrara da Power Gun Nasceram o Power Gun Subiu, 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 meado Batei um embaixo Tem mais por fora ai Boa Mais um Não, não Atrás, atrás, no charde Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas, cara Vindo ai Cobre álcool Sim Vindo pra Pro prédio Boa aí, velho Boa Não tem meus corpos? Vindo 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 Aqui é o seu ammo! O prédio, o prédio embaixo! Boa! Posso pachar? Posso pachar? Posso pachar? Tava tudo aqui e o cara atrás da power dele Nossa! Ah, vai dois! Aqui é o meu bravo! Vai! Linda! Nice snake! Não! Caralho, como é que não morreu? Dois charges! Tem um cara no container aqui que eu vi, eu acho! Dentro desse container aí, Pingo! Aqui, não tô direito, eu acho! Tá, tá, tem dois, Pingo! Lindo, Pingo! Tem outro? Tem outro? Tem outro! Pro baixo aí, ó! Tô olhando aí, se ele levantar morreu! Caralho, tá meado! Giva! Boa, Cid! Eu morro! Prédio bandeira! Prédio bandeira, 1! Dois, dois! Tô não te charges, né? Tem um! Tem mais um, são dois! Caralho! Corre, corre, corre! 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 Tem outro perto da Charlie! Eu vou matar esse triple cap ainda, deixa eu apagar a flag! Estou muito mirado na Charlie! Alfa já! Não, peguei, porque tá vendo o Alfa! Nossa! Atrás! Lado é Alfa, já é nós gente! Uuuu, afuera de Charlie, 1! Trico, ser! Peguei! Eu não contei, né? Correndo pra baixo de tudo! Cid, munição, munição! Bravo, bravo, bravo! Aqui é a sua Ammo! Me matou da Brava, tá atrás daquele Red Glitch ali! Bandeirinha brava em cima! Não, não! Não, não! Fred já é um! Fred já é um Miado! Dois Fred já é um, mais um! Ah! Tem que ir embora exatamente! Não, 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 não! Não, não, não! Eu não sei entrar com a Charlie, é? Não sei entrar com a Charlie! Ah, está ali, 1! Não sei entrar com os dois, não! Eu conheço o seu afo! O outro vai ser nós! Medpuck, medpuck! Requesting a medic! Ah, tá ali! Aqui é a sua Ammo! E aí eu peguei Tem que ir mais um char Mais um pinga Ok, ok Vou ajudar o pinga Batei um Caralho, não morreu, malfadão, oh, bravo 1, a folha de preto, mais 1, paguei mal, ah, morri de Charlie, o cara vem pegar Charlie, não, bota do bravo, ele pega essa brava de volta Vai, pede em mim O que? Não Nossa, ainda que não morreu os dois Valeu, frente 2 a 0 Bom Mica, Mica, Mim Bum, bum Sacalaca, Angel Bum, bum You get pregnant You get me back Tchau